Música Boa tarde, aqui quem fala é Edmar Santiago, eu sou aluno da escola técnica Sandra Silva e hoje vou apresentar para vocês, como sou do curso de mecânica industrial, vou apresentar um projeto de climatizador portátil, ele é bem versátil e sustentável, porque ele usa uma fonte ATX e para poder trabalhar ele usa apenas 12 volts. Aqui ele está registrando 25 graus neste ambiente aqui e a sensação térmica entre nós aqui neste momento é de 38 a 39 graus. Aqui ele usa 3 cooler, ele funciona aspirando o ar quente por aqui por cima e expirando o ar gelado. Aqui ele usa um dreno e essa água pode ser reaproveitada para ser congelada e usada no próprio equipamento ou para outros fins. Agora é a szym capoeira que ele puxa até o fim, está digitado emites, tipo de ca Ausul? E aí